Olá seja bem vindo ao canal mais uma vez como eu havia falado no vídeo foi feito com FreeCAD nós iremos fazer o modelo dessa peça utilizando outros softwares então hoje nós vamos usar o TinkerCAD para poder fazer esse modelo que nós já fizemos no FreeCAD temos que prestar atenção em alguns detalhes porque no caso do TinkerCAD ele não vai usar aquelas concepções de construção geométrica pura e simples utilizando aqueles recursos que nós temos na modelagem 3D ele vai fazer apenas adição e subtração de componentes então ele tem uma concepção um pouco diferente em relação aos outros softwares e também ele é um recurso que está disponível online nesse vídeo eu vou fazer a mesma modelagem do que a gente havia feito para o FreeCAD vou fazer agora para o TinkerCAD então o rabo de monturinha que nós temos é esse esse aqui onde ele tem 50 na dimensão superior 40 ele vai ter na dimensão inferior uma altura de 10 com ângulo de 60 graus então vai precisar usar trigonometria para poder descobrir quanto vai valer este pedaço né e com isso a gente tem lá um cateto oposto de 10 com ângulo de 60 graus a gente consegue encontrar o cateto adjacente e a hipotenusa então aplicando ali pra gente de alfa igual cateto oposto sobre cateto adjacente nós vamos encontrar o cateto adjacente de 5.77 para encontrar a hipotenusa a gente pode usar o seno ou aplicar o teorema de Pitágoras né então seno de alfa igual cateto oposto sobre hipotenusa seno de 60 graus igual a 10 sobre o H então nossa hipotenusa vai ser de 11,5 4,5,4,7 e daí nós já podemos aplicar isso daí no TinkerCAD o acesso ao TinkerCAD é feito através desse endereço aqui TinkerCAD.com ele é tudo disponível na rede você não precisa salvar nem nada a vantagem já é essa né primeira coisa tem que fazer criar uma conta você pode fazer sua inscrição aqui ou começar a utilizar aqui iniciar a edição e você já vai pedir pra você poder fazer a sua a sua conta então eu já tenho até uma conta já vai entrar aqui se você não tem se vai criar uma conta aqui pra poder utilizar então estou entrando aqui com com a minha conta do google ele pede conta já tenho ela montada aqui então vou fazer o acesso já a minha área dentro do TinkerCAD lembrando que o TinkerCAD ele pode ser tanto a parte de modelagem 3D com a parte também de modelagem de circuitos eletrônicos você pode conseguir você consegue fazer simulações então aqui você tem a parte de circuitos já tem alguns circuitos montados aqui já e tem a parte dos projetos 3D que você também fica com ele disponível na rede inclusive a pecinha que nós vamos modelar que nós já modelamos está aqui então eu vou criar um novo design então aqui nós temos a nossa área de trabalho nós podemos modificar a forma de verificação aqui das vistas trabalhando na forma ortogonal ou na forma de perspectiva aí você pode escolher qual seria a melhor forma para você poder trabalhar olhando a vista superior você vai ver toda a parte quadriculada essa grade está separada de um milímetro para poder facilitar então eu vou começar a fazer aqui o modelo que nós havíamos feito no FreeCAD deixa eu só posicionar aqui de uma forma melhor para poder colocar a nossa peça vou trazer ela para dentro da nossa área aqui ó observa que você pode posicionar da melhor forma que você quiser ele já traz ali as dimensões essas dimensões você pode editar deixa eu mudar a forma aqui para ortogonal então aqui nós vamos clicar na nossa nosso modelo e aí você pode modificar o que? você pode modificar as dimensões através do que? através dessas arestas aqui ó então no caso aqui a gente vai fazer uma peça que tem 50 de largura 80 de comprimento que seria o total daquela peça que nós fizemos né? que já está no desenho vou mudar aqui a forma de visualizar vou trazê-lo uma visão frontal aqui para eu poder saber qual vai ser a dimensão que eu vou colocar na altura então a dimensão de altura aqui nós vamos trabalhar com 18 e aí como que ele funciona? ele funciona através de soma e subtração de figuras geométricas então ele já tem algumas figuras geométricas que estão prontas aqui já como a caixa, o cilindro, a esfera, o telhado, o cone então você vai ter que trabalhar em cima do que tem disponível aqui eu vou pegar aqui uma borda que é para poder fazer aquele rabo de andorinha então eu estou trazendo essa borda para cá então só relembrando lá o nosso rabo de andorinha ele está com 40 eu tenho que fazer o que? eu tenho que fazer uma peça que tenha 5.77 de base e 10 de altura com ângulo de 60 então trazendo ela aqui vou fazer esse cara aqui com 5.77 de base 5.77 de base por 10 de altura então aqui eu já estou com o meu rabo de andorinha montado uma parte dele já montada eu vou girá-lo aqui eu posso colocar aqui o giro colocar um giro de 90 graus então eu estou fazendo a rotação desse nosso rabo de andorinha lembrando que essa altura que nós temos aqui apesar que ele mexeu essa altura aqui não essa altura aqui é de 10 então lembrando que aqui nós podemos trazê-lo da forma como você acha melhor aí para poder trabalhar para poder facilitar porque depois nós vamos ter que abri-lo na hora de fazer a montagem aqui da nossa peça lembrando que aqui eu só trabalho com adição e subtração de elementos então eu vou criar aqui uma eu já tenho aqui uma parte da peça montada que ela tem só relembrando aqui 5.77 por 10 de altura que é o que nós temos aqui 5.77 na base por 10 de altura então vou pegar esta peça eu vou duplicar então eu venho aqui em duplicar ele traz outro elemento igual eu só vou girar aqui esse elemento vou colocar como 180 graus pode ver que ele ficou como se fosse um espelho dessa outra peça se você olhar aqui você vai observar exatamente isso as duas peças são iguais uma espelho da outra e eu vou fechar aqui com 40 então eu vou precisar fazer o que? vou precisar agrupar mais um elemento aqui para poder formar o que? para poder formar aquela outra peça então eu vou trazer aqui um outro cubo nesse cubo eu vou ter aqui a dimensão dele em relação ao que ele já propõe ou eu posso trabalhar aqui de que maneira? eu posso trabalhar aqui com este valor do trapézio então esse valor do trapézio aqui ele tem 5 milímetros eu vou acrescentar mais 5.77 então eu vou ter esse pedaço aqui montado então como que a gente vai fazer isso? vou pegar aqui esse cubo 5 milímetros a altura dele vai ser também uma altura de 10 e eu vou colocar na mesma espessura que nós temos aqui então essa espessura aqui é uma espessura de 10 milímetros igual que nós temos nesse elemento aqui vou colocar de frente para eu poder enxergar melhor como está disposto posso trazer um ao lado do outro aqui se você tem dúvida você pode aproximar usando o zoom do mouse o scroll que é a barra de rolagem e aí você pode deslocar aqui ele vai sempre deslocar de 1 em 1 milímetro por causa da grade que você definiu ali no teu no teu elemento então observa que os dois aqui eles já estão montados então agora é só você selecionar os dois elementos você vem aqui no agrupar ele vai juntar um elemento ao outro então você está formando o que? você está formando uma nova figura ali você formou um trapézio só que ele está deslocado vamos desmontar esse cara aqui usando o desagrupar vou levá-lo um pouco mais à frente opa então agora sim está selecionado vou poder agrupá-lo novamente então agora ele fez uma peça exatamente da forma como nós queríamos então observando o que nós temos ali no nosso desenho nós conseguimos montar o que? nós conseguimos montar esse pedaço aqui ó pode ver que ele está montado do outro lado né então eu vou duplicar esse elemento quando eu duplico ele já sai posso deslocar com as setas eu vou dar um giro aqui de 180 graus então já tenho as duas peças feitas aí para eu poder montar o nosso rabo de andorinha tá lembrando que no nosso desenho ó uma das peças vai ser colocada desse lado outra peça vai ser colocada desse lado e como eu já tenho o elemento sólido montado eu vou ter que criar o que? vou ter que criar uma subtração aqui tanto do um lado quanto do outro como fazer a subtração no TinkerCAD então vamos pegar aqui o nosso elemento que já está montado eu vou espichá-lo aqui na mesma no mesmo comprimento que eu tenho aqui no meu cubo eu vou colocá-lo aqui com 80 que é o comprimento total então observa que esse elemento ele está sólido tá eu preciso deixá-lo como sombra então o que é deixá-lo como sombra? ele vai fazer subtração então eu venho aqui e altero para esse cara aqui esse cinza que está aqui quando eu alterar aqui ele vai enxergar esse elemento aqui como sendo um elemento que vai subtrair o que você já tem sólido então eu vou trazê-lo aqui observa que ele fica já na posição e ele sabe exatamente o que ele vai ter que fazer em termos do que? em termos de retirar material tá então só observando a condição que nós temos ali no 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 desenho que nós fizemos aqui nós vamos ter que fazer uma inversão o nosso trapézio ele vai ter que ter a parte da base menor voltada para baixo então aqui a gente pode fazer o que? a gente pode vir trazê-lo aqui e fazer uma inversão como que a gente vai fazer essa inversão? eu posso diminuir e aumentar vou arrastar ele para fora aqui para poder ficar mais fácil eu vou precisar girar nesse sentido aqui eu vou girá-lo 180 graus pode ver que agora sim eu tenho a base menor apoiada na parte inferior então aqui a nossa peça vai estar sendo colocada e eu vou conseguir retirar exatamente a quantidade de material que eu quero para poder fazer aquele rabo de endurinho então este pedaço que está aqui nós vamos localizá-lo para o lado de cá então pode ver que ele está menor ainda do que o sólido então para eu poder recortar eu sempre tenho que deixá-lo maior então vou aumentar um pouco aqui vou aumentar um pouco aqui então aqui até mexeu na configuração então agora para poder observar melhor ponho aqui na vista posterior e eu vou conseguir enxergar exatamente a condição que eu tenho ali então está ok vou fazer uma outra cópia dessa peça então estou duplicando esse cara vou levá-lo para o outro lado e vou girá-lo então venho aqui e faço um giro opa de 180 graus então a nossa peça já está aqui olhando aqui na parte posterior a gente vai conseguir enxergar exatamente o que a gente quer então vou trazer até mais para frente aqui para eu poder enxergar melhor desloco aqui um milímetro e conseguir colocá-lo da forma de uma maneira onde eu consigo enxergar como vai ser feito isso daí então aqui nós já temos a montagem feita para recorte né então os dois elementos aqui já estão posicionados da melhor forma para poder fazer o recorte sempre deixo um pouquinho maior para poder fazer o recorte com mais precisão então já deixei aqui maior justamente para isso seleciono os três elementos ou eu posso fazer a seleção direta pelo mouse ou usando a tecla shift e selecionando cada um deles como vou fazer aqui uma junção desses três elementos eu venho aqui e peço para agrupar quando ele vai agrupar ele recorta o material que está em excesso e aí nós conseguimos fazer o que? nós conseguimos fazer aquele rabo de andurinha que nós estávamos pretendendo olhando de frente vocês vão observar que ele está montado ali exatamente da forma como nós queríamos então agora vamos criar aquelas peças arredondadas que vão formar esse elemento esses dois elementos aqui então eu vou precisar construir um paralelepípedo de 10 12 de altura por 30 de comprimento então 12 de altura marcar aqui já 12 de altura marco 12 que é 10 10 aqui ele vai ter 30 e aqui na altura ele vai ter 12 então está montado o nosso paralelepípedo agora vou pegar um telhado arredondado então trazer ele para cá vou dar um giro de 90 graus esse telhado arredondado ele vai ter aqui nessa dimensão 30 nessa dimensão 10 e aqui ele vai ter 15 então como nós temos 12 aqui nós vamos ter que elevar esse cara em 12 milímetros porque ele está preso a base lá então olhando de frente a gente vai perceber que eles estão aqui na mesma linha no mesmo plano trazendo novamente aqui para poder deslocá-lo só vou empilhar um ao outro aqui e está feito o empilhamento dos dois elementos são elementos sólidos que eu vou ter que fazer o que? vou ter que fazer o agrupamento dos dois elementos para poder formar um único sólido então seleciono os dois venho aqui agrupo ele está formado aqui formando um único sólido e aí você pode fazer o que? você pode executar a furação do elemento aqui então para executar a furação vamos pegar um cilindro que ele já está aqui pegar o cilindro vamos girar esse cilindro aqui 90 graus vamos dar um giro aqui também 90 graus vai ficar de frente esse cilindro aqui vai ser o furo então posso melhorar aqui o acabamento dele alterando o número de lados então eu venho aqui e coloco o máximo que é 64 então esse aqui é o controle da forma lembrando que isso daqui vai ser um furo então eu venho aqui e troco para orifício ou sombra também chamado de sombra então aqui eu vou ter 15 milímetros nessa dimensão essa dimensão também vai ser de 15 milímetros ela tem um comprimento maior do que a própria peça então tá beleza só vou trazê-la aqui para poder fazer o que? para poder fazer o furo então eu vou olhar nessa vista apesar que aqui tá tem que refazer bom vamos desfazer aqui o agrupamento vamos melhorar aqui essa essa peça então alinhando direitinho agora sim então selecionei as duas vou dar um shape tá agora sim agora tá feito direitinho de acordo com o que a gente pretendia então ainda não deixa eu desfazer novamente vou até aproveitar aqui para poder melhorar esse acabamento dela aqui colocar como tá aqui já não vou conseguir mais fazer a alteração mas tudo bem não tem problema vou trazer agora aqui correto selecionei as duas agrupei agora sim agora tá feito de forma correta e vou alinhar agora esse furo né esse furo aqui eu vou trazê-lo ali na posição do furo então aqui eu vou subir 7 milímetros ele vai ficar alinhado vou trazer aqui na outra condição para poder enxergar melhor vou deslocá-lo um pouquinho ao fundo ali só para poder verificar a posição seleciono os dois elementos tanto o furo quanto o sólido e vou pedir para fazer a furação então aqui já está executada a furação isso aí eu falo dizendo esse negócio aqui desfazer vamos trazer novamente para cá aqui sim seleciono os dois esse cara tinha que estar mais para baixo vamos lá esse cara aqui vai descer aqui de qualquer forma ele está alinhado ali juntar os dois elementos e agrupar para ele poder executar a furação vou levantar agora essa peça aqui esse modelo para deixar na base ali na mesma linha do elemento que nós temos aqui vou posicionar aqui faço uma duplicação então eu dupliquei o elemento pode ver que ele já apareceu um outro ali idêntico faço a seleção dos três e peço para agrupar então ele está fazendo uma soma de elementos então aqui a gente já tem o nosso elemento montado nessa parte superior temos que fazer o bilongo agora para fazer o bilongo eu vou precisar do que? vou precisar de um telhado arredondado ele já tem ali um semicilindro não um cilindro pela metade então aqui eu vou girá-lo colocar 90 graus vou fazer aqui um duplicado dele mas aqui nem precisava podia ter feito depois isso daqui vou até apagar esse cara aqui eu vou colocar a dimensão daquele elemento então o semicilindro aqui ele vai ter 14 então ele tem um raio de 7 então ele vai ter aqui nessa dimensão ele tem 14 nessa dimensão ele também tem 14 opa 14 não ele tem 7 vou agora duplicar né porque ele vai ser igual do outro lado então fiz a duplicação então já está feito ali o outro cilindro vou girar 180 graus já tem o outro elemento montado vou pegar agora uma caixa da mesma forma só olhar lá no desenho 20 com 14 e vou manter essa altura então aqui ele vai ter 14 opa e aqui ele tem 20 então vou trazê-lo aqui próximo do outro cara que está aqui mudar a vista para poder enxergar melhor esse cilindro quando você fez o giro ele passa para a parte de baixo não pode acontecer isso então trazendo todos no mesmo plano fazendo alinhamento entre eles aqui ó juntando os dois vamos trazê-lo aqui aqui é mais esse software é bom porque você consegue fazer os posicionamentos de uma maneira simples tá não precisa se preocupar em coordenadas e tudo mais você pode fazer tudo aí usando o mouse ou usando até as teclas do seu mouse no posicionamento direita esquerda para cima e para baixo então só vou verificar aqui se ele está na melhor condição tá beleza troquei aqui vou mudar aqui a vista então selecionei os três ele vai ser um furo então só vou aumentar um pouco aqui essa altura para poder ficar coerente né 25 para a hora que eu fizer o posicionamento vem aqui a grupo e passo para vazio tá então vou levar agora essa peça para cá para poder fazer a furação vou observar aqui de cima então ela precisa do que? ela precisa ter um posicionamento aqui ela está nessa condição eu vou ter que levá-la ao meio aqui né então ela vai ter que deslocar a metade então são 25 milímetros então eu posso vir aqui e fazer o deslocamento por aqui através desse cara aqui 25 milímetros e preciso deslocar aqui 15 milímetros né então essa aresta então como eu tenho um raio de 7 ele vai deslocar 8 descontando o raio né então vou fazer um deslocamento de 8 milímetros está aqui montado só vou mudar para poder verificar se está tudo de acordo essa peça aqui eu vou ter que modificar ainda porque ela não está encaixada certa mas tudo bem vou selecionar os dois elementos aqui vou agrupar aqui eu posso vir e desagrupar tudo se eu quiser posso vir desagrupar novamente só para eu poder arrumar esse cara aqui opa vou arrumar esse cara aqui que ele não está posicionado de acordo agora sim vou juntar os três primeiros aqui vou mudar esse cara aqui para fazer um agrupamento só desses três aqui primeiro transformar em orifício aí eu seleciono a outra peça então é uma coisa de você ir fazendo mudanças com relação a adição e subtração de elementos então está aí montada a mesma peça que nós fizemos no vídeo do FreeCAD nós fizemos agora no TinkerCAD espero que vocês tenham gostado o vídeo ficou um pouco longo mas é a primeira vez que nós estamos mostrando o uso desse desse software espero que nos outros à medida que nós fomos caminhando fica uma coisa mais dinâmica beleza? então se você não está inscrito no canal se inscreve aí deixa seu like no vídeo e até o próximo e se inscreve aí ós me dogs me 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 Obrigado.